Nada do que ele tenha feito ajudou ele a se livrar dessa armadilha pior, nada do que ele fez. Com o espetáculo Ninguém Sabe Meu Nome em cartaz na Caixa Cultural em Curitiba até domingo, a atriz Ana Carbatti apresenta um monólogo em que se multiplica em muitas vozes e corpos para trazer ao palco reflexões sobre os códigos racistas implícitos na sociedade. Determina se essa pessoa vai conhecer a existência. No sábado, na Pedreira Paulo Leminski, um dos shows mais esperados do ano em Curitiba. Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia revisitam as carreiras e um repertório com canções consagradas de fases distintas, como do Movimento da Tropicália e dos Doces Bárbaros. Não vão faltar sucessos como Alegria, Alegria, Você é Linda e Leãozinho. E quem quiser dar uma esticadinha no fim de semana, na segunda-feira, dia 23, a diva da disco music Gloria Gaynor, dona do hit I Will Survive, se apresenta no Teatro Positivo às nove da noite. Alegria, 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 A